Não precisa de mistério O meu céu desceu Tô mais calma Falo que eu quero ouvir Me pega de um jeito que eu nunca vi Tô presa no jardim do teu querer Me banhei no teu açude Levido a tua fonte Me lembro ainda ontem do nada Me apareceu, agora tá na linha Prometeu só ser minha Vou te mostrar que uma mulher pode ser conta Se quiser só essa noite eu fui Um mais três, então vai devagar Não coma tudo de uma vez, tem mais Teu som liberta em mim Enquanto eu já me dou como criança Eu quero ter você demais Vou te contar, não tem segredo Eu já sou sua, não tem medo Se não eu, quem vai abrir as portas desse seu jardim? As flores são doidas por mim Se não eu, quem vai abrir as portas desse seu jardim? As flores são doidas por mim? Se não eu, quem vai abrir as portas desse seu jardim? As flores são doidas por mim As flores são doidas por mim? As flores são As flores são doidas por mim